Não tem festa, meu amor Opa, la, 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 Jamais eu iria esquecer você, nem querer arar, me passando bem te ver passar Jamais eu iria esquecer você, nem querer arar, me passando bem te ver passar Volta e volta, vai levar essa mensagem, que o Araqueito vai passar pela cidade Alô, você diz aí galera, é a banda sal, tem festa, meu amor Alô, você vai galera, é a banda sal, tem festa, meu amor Vem, 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 E a sol te leva Lê, 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 ô O mundo tia já chegou a do senhor Lê, 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 ô É a banda astral, se peça, meu amor Se bora, lá, 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 lá Balança o corpo em 30H Lá, 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 lá E a banda astral, vai, sai do chão, tira a perna E jamais Jamais eu ainda esquecer você tem querer Ará Me passando bem te liga Vai, vai, vai Jamais eu ainda esquecer você tem querer Ará Me passando bem te repassar Volta aí, volta, galera Volta aí, volta, vai levar essa mensagem Quero ouvir vocês agora Cantando comigo, vai Alô, você, diz aí, vai É a banda astral, tem festa, meu amor Vem comigo, vem Alô, você, vai, galera A banda astral tem festa, meu amor Quero dizer a vocês que nós estávamos com muita saudade Saudades daquela que bate lá no fundo mesmo, certo? De voltar a essa terra maravilhosa E tá fazendo aqui E nós já percorremos Mais ou menos seis cidades na Bahia Fazendo São João E felicidade nossa De estar fazendo aqui O último dia Nesta terra maravilhosa Que nós temos em nosso coração De tanta gente linda Tanta gente maravilhosa Feliz da banda astral Quem está fazendo aqui O último dia Neste nosso São João Que é maravilhoso na Bahia Tá bom? Um abraço especial Nosso querido amigo Marcelo Aquele abraço da banda astral pra você Tá bom? E o nosso querido prefeito Um beijão, meu irmão Alô, você É a banda astral Tem festa, meu amor Quero ouvir, vai Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte A primeira vez a gente vai cantar bem baixinho Bem baixinho, tá bom? Pra afinar a voz certinha, tá bom? Alô, você Bem baixinho Chegou Não, tá alto ainda Tá alto ainda Mais baixinho um pouquinho, tá bom? Vai Alô, você Vai, vai Chegou Isso É lá Tem festa Mais baixinho, mais baixinho Tá bom, vai, ó Alô, você Lá embaixo, lá embaixo Chegou É a banda Astral tem festa Agora vai subindo um pouquinho Um pouquinho só Alô, você Vai um pouquinho Chegou Isso É a banda Astral tem fé Agora a gente vai soltar mesmo Solta Alô, você Diz aí É a banda Astral tem festa Meu amor Vai, vai Solta Alô, você Vai É a banda Astral tem festa Meu amor Vamos lá Vai, vai La, 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 la balança o corpo e vem pra cá lá 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 e a banda está o vai tocar uma vez mais uma vez balança o corpo e vem pra cá balança o corpo e vem pra cá valeu galera bonita, obrigado Timo Tão é ação, meu irmão! Esse microfone tá sacaneando comigo, viu? Tá sacaneando mesmo, né? Vamos dançar uma cara embolada bem gostosa? Soltar o corpo mesmo? Tá bem? Vai! Então vai! Entre o céu, a estrela, a estrela, o mar Entre o mar, a praia, ela não soca o xabocaria O xaxel, patrícia, pintado no bongo Vem popó dançar Vamos dançar carimbola da sol Vamos dançar carimbola da sol Vamos dançar! Tonto, gol! Alô, cabela! Entre o céu, a estrela, a estrela, o mar Entre o mar, a praia, ela não soca o xabocaria O xaxel, patrícia, pintado no bongo Vem popó dançar Vamos dançar carimbola da sol 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 Dá-lhe banda astral Dá-lhe capela Entre o céu, a estrela, entre a estrela, o mar Entre o mar, a praia, ela não soca o xabocaria O xaxel, patrícia, pintado no bongo Vem popó dançar Vamos dançar carimbola da sol 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 Solta o gol Vamos dançar carimbola da sol Vamos nessa galera Ouvi o barulho lá fora Fui ver o que é que é Vi você indo embora Levando a minha fé Quando você foi embora Me deixou tanta dor Sem você eu não durmo Eu não come, eu não bebo Eu não faço amor Pra curar essa dor não preciso de chuva Pra curar essa dor não preciso de você Pra curar essa dor não preciso de você Aí ó Aê-aê-la Pra curar essa dor não preciso de você Aê-aê-la O que sempre senti não é nenhum mistério Levanta a mão e tira o pé do chão Vamos lá galera Ouvi o barulho lá fora Fui ver o que é que é Vi você indo embora Levando a minha fé Quando você foi embora Me deixou tanta dor Sem você eu não durmo, eu não come, eu não bebo Eu não faço amor Pra curar essa dor não preciso de chuva Pra curar essa dor só preciso te ver Nem que presta pra mim, nem que presta e me leva Pra curar essa dor preciso de você Pra curar essa dor não preciso de remédio Pra curar essa dor só preciso te ver O que sempre sente não é nenhum mistério Vem comigo galera mais uma vez Eu vi um barulho lá fora Fui ver o que é que é Vi você indo embora Levando a minha fé Quando você foi embora Me deixou tanta dor Sem você eu não durmo, eu não come, eu não bebo Eu não faço amor Pra curar essa dor não preciso de chuva Pra curar essa dor só preciso te ver Nem que presta pra mim, nem que presta e me leva Pra curar essa dor preciso de você Pra curar essa dor não preciso de remédio Pra curar essa dor só preciso te ver Nem que presta pra mim, nem que presta e me leva Pra curar essa dor só preciso te ver Pra curar essa dor só preciso te ver Pra curar essa dor só preciso de você Ouvi um barulho lá fora Fui ver o que é que é Vi você indo embora Levando a minha fé Quando você foi embora Me deixou tanta dor Nem você eu não durmo, eu não come, eu não bebo Eu não faço amor Música Nós vamos socar a música nossa do nosso segundo disco Quem sabe canta com a gente Pode socar a voz mesmo que hoje é o último dia Amanhã pode ir pro trabalho mesmo, rouco, tem nada não, viu? A geração do amor Opa! Simão! Vai café! Ah, você de novo aqui Te vendo, fico mais feliz Feliz por voltar nessa terra maravilhosa E fazer esse último dia de São João, meu irmão! Chegou pra ser mais um Unidos, mas a emoção da canção De termos a nova Nova geração comigo, vai! A geração Opa! E vem a capela sentindo o calor E a liberação De todo o universo É só adoração Levanta esse astral, galera! Tá levando! Oh, oh, oh A tráquea tristeza chegou Manda astral Oh, oh, oh Foi pensino bem, nunca pense no mal Oh, oh, oh Que tudo fica legal Vamos cantar o bolo Vamos cantar Vamos cantar, vai! Ah, você de novo aqui Que lindo! Te vendo, fico mais feliz Feliz por voltar Isso! Vai cantando! Vai subindo! Vai subindo! Vai! Ah, chegou pra ser mais um Unidos na emoção da canção De termos a nova A geração do amor, galera! A geração Opa! Opa! E vem a capela sentindo o calor E a vibração De toda essa galera Com tanta emoção Levanta esse astral Pra levantar Oh! Apaga a tristeza, galera! Já chegou Manda astral Foi pensino bem, nunca pense no mal É Que tudo fica legal Oh, oh, oh De bom! Vai, galera! A geração do amor Que vem a capela sentindo o calor Oh, oh, oh E a vibração De todo o universo Só agora Levanta esse astral aí! Pra levantar o astral Oh, oh, oh Apaga essa tristeza, cheia do amor Oh, oh, oh Foi pensino bem, nunca pense no mal Oh, oh, oh Você é de novo Isso, vem! Te vendo, fico mais feliz Isso, vai! Eu posso ficar assim porque eu sou de casa Eu sou de capela também, tá bom? Então vou ficar à vontade Ah! Chegou Ainda não, vem devagarzinho Vem devagarzinho, vem devagarzinho ainda Tá bom? A geração do amor Vai que vem a capela sentindo o calor E a vibração Vai cantando comigo Bem baixinho, tá bom? Vai ficar bonito Tá bom? Vai, vai! Pra levantar o astral Isso! Isso! Ó, ó Pense no bem, nunca pense no mal É Que tudo fica legal Agora vamos levantando Agora bem forte, todo mundo Vai, vai, vai! Vai! Esquenta! Começa! Vai, vai, vai! A geração do amor Que vem essa cidade sentindo esse calor maravilhoso É E a vibração De todo o universo no seu coração Levantando o astral bem forte Vai, vai, vai! Pra levantar Apaga a tristeza nesse carnaval Olha, galera Pense no bem, nunca pense no mal E tudo fica legal É a astral, meu irmão! É Nós vamos tocar uma música nossa do nosso segundo disco Quem sabe canta com a gente Pode socar a voz mesmo que hoje é o último dia Amanhã pode ir pro trabalho mesmo, rouco, não tem nada não, viu? A geração do amor Opa! Simão! Vai, café! Vem! Ah, você de novo aqui Te vendo, fico mais feliz Feliz por voltar nessa terra maravilhosa E fazer esse último dia de São João, irmão! Ah, chegou pra ser mais um Unidos na emoção da canção De vermos a nova Nova geração comigo, vai! A geração Opa! Oh, oh, oh E vem a capela sentir o calor Oh, oh, oh E a vibração De todo o universo no seu adoração Levanta esse astral, galera! Oh, oh, oh Apaga a tristeza, chegou, manda astral! Oh, oh, oh Foi pense no bem, nunca pense no mal Oh, oh, oh E tudo fica legal Vamos cantar o boto, vamos cantar Vamos cantar, vai! Ah, você de novo aqui Que lindo! Te vendo, fico mais feliz Feliz, feliz lugar Isso, vai cantando Vai subindo, vai subindo Vai! Ah, chegou pra ser mais um Unidos na emoção da canção De sermos a nova A geração do amor, galera! A geração Opa! E vem a capela sentir o calor E a vibração De toda essa galera Com tanta emoção Levanta esse astral Pra levantar Oh, oh Apaga a tristeza, galera! Chegou, manda astral! Foi pense no bem, nunca pense no mal É Que tudo fica legal Oh, oh Simbora! Vai, galera! Vai, galera! Oh, oh A geração do amor Que vem a capela sentir o calor E a vibração De todo o universo Só agora Se levanta esse astral aí Pra levantar o astral Oh, oh Apaga essa tristeza Chegou, manda astral Oh, oh Foi pense no bem, nunca pense no mal Oh, oh Que tudo fica legal Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Vamos fazer como início Bora Bem Bem baixinho Tá bom? Bora Ah, você é de novo Isso, vem Te vendo, fico mais feliz Vai Eu posso ficar assim porque eu sou de casa Eu sou de capela também, tá bom? Então vou ficar à vontade Ah Chegou, você é o mais um Unidos na emoção da questão De sermos a nova Ainda não Vem devagarzinho Vem devagarzinho ainda Tá bom? A geração do amor Vai E vem a capela sentir o calor E a vibração Vai cantando comigo Bem baixinho, tá bom? Vai ficar bonito Tá bom? Vai, vai Pra levantar o astral Isso Pense no bem Nunca pense no mal É Que tudo fica legal Agora vamos levantando Agora bem forte Todo mundo Vai, vai, vai Vai Esquita Começa Vai, vai, vai A geração do amor Que vem a sua cidade Sentir esse calor maravilhoso É E a vibração De todo o universo No seu coração Levanta o astral Bem forte Vai, vai, vai Pra levantar Apague a tristeza Nesse carnaval Olha galera Pense no bem Nunca pense no mal E tudo fica legal É ação meu irmão Vai subir poeira galera Oi, vem me dar uma vez Quero ser o amor Seu seu filho é linchado e como sou A vida é velha pra que essa é levar Eu tenho que convalhar de me namorar Se você não me mande me avisar Hoje o tempo é breve não vou se espirar Vem a minha brava vem me saciar Você me dá amor Você vai me provar Eu quero te dizer que a vida é breve e louca O tempo é mesmo que o corpo tem que aproveitar Não fique de bobeira Venha leve e solta Fazer essa poeira você levanta Eu quero te dizer que a vida é breve e louca O tempo é mesmo que o corpo tem que aproveitar Não fique de bobeira Tira o pé no chão Levanta a mão fazendo poeira Vai subir poeira Quando você chegar Vai subir poeira Eu faço o fim poeira Você chegar Nessa brincadeira Eu posso deixar-me te amar Vem me dar um beijo que quero ser o amor Se eu sinto linda já me forço A vida é velha pra que essa é levar Eu tenho que convalhar de me namorar Se você não me mande me avisar Hoje o tempo é breve não vou se espirar Vem a minha brava me saciar O gosto pela bolsa tudo vai provar Eu quero te dizer que a vida é breve e louca O tempo é muito curto tem que aproveitar Não fique de bobeira Vem a leve soltar Fazer essa poeira eu vou te levantar Eu quero te dizer que a vida é breve e louca O tempo é muito curto tem que aproveitar Não fique de bobeira De mão pra cima Tira o pé no chão Vai subir poeira Quando você chegar Nessa brincadeira Eu posso deixar-me te amar Vai subir poeira Quando você chegar Nessa brincadeira Eu posso deixar-me te amar Oh, 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 oh Eu posso deixar-me te amar Oh, 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 oh É bandação do Hawaii Vem me dar um beijo que é o seu amor Seu seu riso lindo já me contou A vida é beira pra eu se abemar Como é que tem uma luz que eu quero enamorar Se você não vem, pode me avisar Hoje o tempo é breve, não vou se espirar Vem me abraçar, vem me saciar Quando você muda, você vai trocar Eu quero te dizer que a vida é breve e louca O tempo é muito curto tem que aproveitar Não fique de bobeira, venha, leve e solta Fazer essa canoeira, deixa eu lembrar Eu quero te dizer que a vida é breve e louca O tempo é muito curto tem que aproveitar Ninguém parado aí, tira o pé do chão Levanta a mão, vai subir poeira, vai, vai Vai subir poeira quando você chegar Se eu estou me queima, vem me sediar Vai subir poeira quando você chegar Nessa brincadeira Eu posso deixar de chamar Não posso deixar me chamar É quando a estraua, galera E essa música vai, vai pra toda galera Que veio curtir esse som zoou maravilhoso aqui em capela Que veio de longe e que amanhã vai ter que trabalhar E vai sentir saudade dessa terra gostosa, tá bom? Quando o tempo tem Apressadinhas Meu bem, um sim É pura vaidade Se tu foge o tempo Logo traz Ansiedade Respira o ar, você vai Respirar amor Aspirando liberdade Agora no reggae bem gostoso Todo mundo aí Quem sabe dançar Dança comigo, tá bom? Respirar amor Aspirando liberdade Quanto tempo tem Se tu foge o tempo Logo traz Traz ansiedade Respirar amor Aspirando liberdade Tenho afim Tenho afim Tenho afim Sua sagitaria Se tu foge o tempo 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 Solta o corpo Solta o corpo Do suíter Solta o corpo Solta o corpo Do suíter O tempo Com o tempo Vem Pra matar Essa saudade Perdi-se Na vaidade Se tu foge o tempo Logo traz Mais ansiedade, respirar o amor Aspirando liberdade morta Em uma vida louca, em cabeçudo Sou sagitaria no louco Vivo de amor, sou oferecível o tempo Vivo por um cinto Em boa, meu amor, eu sou louco para mim Sou oferecível o tempo Vivo por um cinto Perdoa, meu amor, esse novo vagabundo Perdoa, meu amor, esse novo vagabundo Perdoa, meu amor Perdoa, meu amor Esse novo vagabundo Sua volta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo Eu vejo amor ainda de sempre Eu que não vem me ver A noite quero descansar Ir ao cinema com um pouquinho Não além Eu sinto só Eu sinto só Eu sinto tão seu Eu sinto tão Eu sinto só E sou teu Eu sinto só Eu sinto só Eu sinto tão seu Eu sinto tão Eu sinto só E sou teu Faço tanta coisa Pensando no momento em que te vê A minha casa sem você é triste Mas espera a arte sem me aquecer Que culpa a gente tem de ser feliz Que culpa a gente tem de ser feliz Que culpa a gente tem meu bem O mundo tem diante do nariz Eles adoram e não me escondem Eu sinto só Eu sinto só Eu sinto só Eu sinto tão seu Eu sinto tão Eu sinto só E sou teu Eu sinto só Eu sinto só Eu sinto tão seu Eu sinto tão Eu sinto só E sou teu Em sua falta não posso entregar tanto tempo assim O nosso amor é novo, é o melhor amor ainda e sempre O que a gente tem de ser feliz, seja eles ou nós dois O mundo vem diante do mar, feliz agora e não depois Eu sinto só, eu sinto só, eu sinto tão seu Eu sinto tão, eu sinto só e sou teu Eu sinto só, eu sinto só e sou teu Eu sinto tão, eu sinto só e sou teu Eu sinto só, eu sinto só e sou teu Mamáfica Minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Eu sinto só, eu sinto só, eu sinto só Eu sinto só, eu sinto só, eu sinto só Mamáfica Mamáfica Eu sinto só, eu sinto só Eu sinto só, eu sinto só, eu sinto só Eu sinto só, eu sinto só Vou chamar um cara agora, super amigo meu É mau pra caramba ele E que tá arrebentando aí onde nós estamos passando Com o seu bumbum gostoso Com as suas coxinhas deliciosas Para as mulheres, não é pra mim não, viu meu irmão Tá bem? Então vou chamar ele mais ou menos assim Todo mundo com ele aí ó Eu sinto só, eu sinto só Eu sinto só Só vem com a garrafa Que o resto da festa Olha o que vem e pega Au 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 Eu ao ao Punture au au E pinta a fundinha Mexe, meu Au au Quem tá? Olha ele não quer dançar Quem tá? Mas eu não sei o que mais parar Quem tá? Ele não quer dançar Quem tá? Temos não sei o que mais parar Au 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 Quero mais ao 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 Quem tá olhando, quer dançar? Quem tá dançando não quer mais parar Quem tá olhando, quer dançar? Todo mundo juntinho com ele, vai! Quem tá olhando, quer dançar? Quem tá dançando não quer mais parar Quem tá apagando mesmo? Quem tá apagando mesmo? Au-au-au Au-au-au Quero fazer Au-au-au Au-au-au Vamos jovem Au-au-au Ele é criança na putinha Au-au-au-au Mexe, mexe, mexe Se ele retar, ele tira a roupa e fica nu Se ele retar, ele tira a roupa e fica nu É pra você ver Pera aí, pera aí Baixa essa camisa, rapaz, que coisa feia Isso Olha Ele só fica zangado Ele só vai tirar a roupa E vai ficar zangado, muito zangado se vocês vaiarem ele Uh! Ah, então não quero que ele tire a roupa, né? Não quer, né? Au, au Eu quero mais au, au Manda no joelho E rindo na pontinha Queda, vai! Ui, tá tirando onda, tá tirando linha A banda sal, é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando linha A banda sal, é coisa da Bahia Andar na buruca, não levanta seu astral Até aí, tá tudo normal Passar de bomba em marco, passa um bom carnaval Toda compra até que é legal Filosofia é a sua terapia Andar na tela, não gosta de agonia Tá tirando onda, tá tirando onda, tá tirando onda, tá tirando linha A banda sal, tá tirando onda, tá tirando linha A banda sal, é coisa da Bahia Clarear, clareou Até no suma, só onda acabou Clarear, clareou Até no suma, só onda acabou Viagem de avião, voa um interracional Só vira marco, safado, legal Não me deixa ter nem minha, junto com a sua fitia Essa menina, tá tirando linha Filosofia é a sua terapia Andar na tela, não gosta de agonia Filosofia é a sua terapia Andar na tela, não gosta de agonia Tá tirando onda, tá tirando linha A banda sal, é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando linha A banda sal, é coisa da Bahia Nós queremos registrar aqui a presença dos queridos aqui da imprensa do Correio e da Bahia Que tá registrando aqui Assim tá bom demais ASnive상 do Correio e da Bahia Apagando com o rom se no parueio e da Bahia Enende a matéria, vai E não gosta de avisa,ергare payments E eu vou avisar como é que se faz E eu vou avisar como é que se faz E eu vou ensinar como é que se faz E eu vou avisar como é que se faz E eu vou avisar como é que se faz E eu vou avisar como é que se faz Todo mundo juntinho ai, vai Puto com o excesso, vai Vou colocar aqui as duas mãozinhas pla frente, vai Vai, vai, vai Coloque aqui as duas mãozinhas pra frente, vai, vai Pra cima e pra baixo Vai, pra cima e pra baixo Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai Opa Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai Faz carinha de sacana ai, vai Mas carinha de quem tá gostando demais? Carinha de quem tá gostando demais? Carinha de quem tá gostando demais? Todo mundo junto! Essa banda é quente, alega o bobão Segura a galera na palma da mão! Essa banda é quente, alega o bobão Segura a cabela na palma da mão! Dois mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Peloce quebrado, pedrinha pra trás Dois mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Todo quebrado, pedrinha pra trás Ai, 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 ai Faz barba! Assinta a mão de mar! Enxama com astral, fuma diferente, fio Enxama com astral, fuma diferente, fio Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Todo mundo já aprendeu aí Vai fazer junto, vai! Coloque as suas mãozinhas pra frente, vai! 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 Opa! Todo mundo! Coloque as mãozinhas pra frente, vai! 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 Assinta a baixo! Assinta a baixo, é assim que se faz 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 Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai! Vai! Opa! Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai! Vai! Mas carinha de quem tá gostando de mar! Mas carinha de quem tá gostando de mar! Todo mundo junta comigo, vai! Mas carinha de quem tá gostando de mar! Assinta a baixo, é assim que se faz Assinta a baixo, é assim que se faz Vou ensinar como é que você faz Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai Vai, vai, opa Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai Vai, vai, vai Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo É assim que você faz Pra cima e pra baixo É assim que você faz Pra cima e pra baixo É assim que você faz Pra cima e pra baixo É assim que você faz Pode quebrar o pessoalzinho pro lado Vai, quebra, vai Pode quebrar o pessoalzinho pro lado Vai de carinha de quem tá gostando, vai Vai de carinha de quem tá gostando demais Todo mundo junto, vai Essa banda é quente e alegre, bobão Segura a galera na palma da mão Essa banda é quente e alegre, bobão Segura a cabela na palma da mão Minha planta, vinte, cozinha e pra baixo Eu tô se quedado, vou te atratar Se é pra frente, tem príncipe pra baixo O outro que é brado, é o fim, se faz Ai, 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 ai Vai de carinha de quem tá gostando Vai de carinha de quem tá gostando É banda, tchau meu irmão Samba no pé, vindo Quem gostou? Bate palma! Bom, pai, é enorme! Obrigado! Opa! Simón! É no Arrasta Pé Galé! Oh! Cheira do cangote! Vai! Lume da pogueira numa noite de pó Pé, chão, chão e pó Se eu não posso, eu não faço do arredor Pai, chão, a sença toma no sol Mas lume da pogueira numa noite de pó Pé, chão, chão e pó Se eu não posso, eu não faço do arredor Pai, chão, a sença toma no sol Tigre, chão, cria com a noite inteira Amor batendo no meu coração Tigre, chão, saudade verdadeira Calor que vai ao céu e o balão Vou abrir o balão A solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você dançar Chega no fogo, o forró da começou Chega no fogo, o forró da começou Arrasta a pogueira numa noite de pó Arrasta a pé, amarei Alô, café, amarei E aí Mas lume da pogueira numa noite de pó Pé, chão, chão e pó Se eu não posso, eu não faço do arredor Pai, chão, a sença toma no sol Mas lume da pogueira numa noite de pó Pé e chão, chão e pó Se eu não for, se eu não vou, mas tudo no arredor Paixão, a bênção como a linda solte Amor, batendo no meu coração de brilho Saudade verdadeira, calor, que vai ao céu e o balão Vou abrir o balão, a solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você Ei, meu amor, sentado um pouco de porra, já aconteceu comigo Ei, meu amor, vamos dançar nesse porra, gostou de dar Vai, matando aí, meu irmão Mas no lume da fogueira, numa noite de porra Pé e chão, chão e pó Se eu não for, se eu não vou, mas tudo no arredor Paixão, a bênção como a linda sol Mas no lume da fogueira, numa noite de porra Pé e chão, chão e pó Se eu não for, se eu não vou, mas tudo no arredor Paixão, a sursa tomando o sol de brilho Brilhando a tete inteira Amor, batendo no meu coração de brilho Saudade verdadeira, calor, que vai ao céu e o balão Vou abrir o balão, a solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você dançar Chega no meu corpo, que vai ao céu e o balão Chega no meu corpo, que vai ao céu e o balão Chega no meu corpo, vai café Arrasa o pé, se bora galera Abs telefone no meu corpo, que vai ao céu e o balão Chega no meu corpo Buscura no meu corpo, vai ao céu e o balão Barão, que vai ao céu e o balão high Sei que eu era travo, baloncador, entrevistado, lupando o estrelado do céu E vi que o povo canta de balado, como uma xingadinha e um carro a céu O sonho de ação, colheando a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a parecida do coração O dia em dia, em dia, na poeira, a roupa, a perna, 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 a perna Vou pôr espaço, eu sou boa, eu sou a pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Doei, 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 pra o meu amor encantar Enquanto, vejo teu luz, algo com a beleza de virar Mas se era só um do ano, eu só fico de amortizar Feito em cima da fogueira, novos sonhos vão rolar De bom! O Rio e o São Francisco vai bater no meio do mar O Rio e o São Francisco vai bater no meio do mar E no Brasil, corre no Fágio, o Rio e o Fágio vai despejar No São Francisco, o Rio e o São Francisco vai bater no meio do mar O Rio e o São Francisco, o Rio e o São Francisco vai bater no meio do mar Andando no meio do mar Terra, day, 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 day É, rádio, e cê notícia na terra se guarda Bom, meu amor, vamos embora Não vamos embora E mais um bocadinho Um bocadinho Se você for, seu nem chora Se eu negociar Venha ficar no sinho Mais um bocadinho Mas todo erro, não vai L same turf, não vai E o samboneiro cochilou E a sambona não parou E o forró continuou O cantinheiro se pagou E o samboneiro cochilou E a sambona não parou E o forró arrasta a pé! E o forró continuou! Você vacilou, você vacilou Você vacilou, você vacilou E o sambone não dançou Naquela música alegre Eu me ponho na praça Na beira da boqueira Vou cantar com o caticala No dia da beira No dia da beira! Agora a sambona começa a tocar E suas estrelas são muitas, eu vejo Enquanto a espiga de milho no massa Vem brincar de balão, beijo Vem brincar de balão, beijo, beijo Vem cá, vem cá, brincar de balão, beijo, beijo Mas você vacinou Herrera, Herrera Mas você vacinou Eu quero ver pega pega O salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou andar com você pra ver qual é Pegar na tua mão numa cilindra Pra ver com ele que é o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou andar com você pra ver qual é Pegar na sua mão numa cilindra Pra ver com ele que é o amor dessa mulher Ele é de um dia, tem dói o coração Só que nem o alão faz a gente viajar Parece ser lá é noite de São João Veio que chama de mulher Eu fico louco de tesão Eu quero ver pega pega O salão é dói A noite inteira é noite de São João Eu quero ver pega pega O salão é dói A noite inteira é noite de São João O salão é dói Eu quero ver com você pra ver com você O salão é dói O salão é dói O salão é dói Legenda Adriana Zanotto